Olá pessoal, vamos ver vídeo dessa vez com o vídeo da revista da campanha da Avó Americana, campanha 23. Traduzido para o português, comodidade e caridez em suas festas. Te desejamos felicidade e comodidade. Então, estamos vendendo aqui com esses chinelinhos, né? Cinelinhos de quarto, por 15 dólares e 99, viu? Tem também essas botinhas também, para usar de casa, né? No inverno aqui é bem tenso. 24,99, tem essas outras aqui também. A gente chama de pontufinhas, né? 16,99. Tem umas camisolas, puxina, linhas, olha, linhas fofas, ainda vem com um brindezinho, esse coisinho com o cabelo aqui. Uma pantufa, umas pantufinhas. Essa aqui, umas pantufas, já sai com 99 chabrez. Eu tenho opção, mas eu vou deixar o cabelo aqui. Vestidinho. 52,99. Túnica. Túnica. Gente, eu tenho achado os preços de roupas um pouco salgados, tanto que diminuiu bastante as vendas. Acho que a bunda está exagerando. Estou exagerando. Aqui, ó, esse blazer, por exemplo, 59,99. De couro sintético. O poncho, olha, 39,99. As blusas. Tem blusas aqui, ó. Tinha. 39,99. 24,99. Tinha. Tinha. Tem essas sapatilhas aqui, por 28,99. E assim, quando você tem dúvida com respeito ao número, onde? X, S, S, M, L. Também tem o número do busto aqui. Porém, aqui as meditas são diferentes, né, gente? Eu geralmente uso S ou M. E aí, aqui tem as peixões, meninas, lá para usar as peixões, a peixão, a peixão. Estou colocando ali para rodar no mundo, né? Tem uns anos de manutenção, que eu preciso, as quatro mil horas. Olha, tem uns pingentes. Tem relógio, está bem? Olha, eu encontrei esse aqui, ó. Depois que ele com o pão de gatinho. Bem fofa, né? Porque tem cachorrinho, né? Os brinquinhos também estão bem fofos. Só pra ele, só pra ele. Bejus pra todos os preços. Eu conto com desconto, né, gente? Mas eu acho assim. As peixões caíram bastante, as beijus, porque tem um preço nesse lugar. Eu gosto de chão. Eu gosto mais de quarenta bolas. Fechado. Então, eu vou ter que baixar esses preços. Não fez, tem um palinho, deixa eu ver. Põe quarenta e nove, quarenta e nove. Põe. Vou pegar os tempos na sua casa, esse Natal. Põe o suficiente para menos. Isso aqui é legal, mas colocar na porta. Santo é com sensor de movimento. Recebe os evitáveis. O segundo porto, deixa eu ver esse iluminio, haha, deixa eu ver esse iluminio, tá legal, né? Essa maquiagem, tá vendo? Você pode dar um presentinho, olha, tem três batons na caixinha já, bonitinho, olha, tem esse kitzinho que vem na necessidade, ótimo pra presentear alguém ou você mesma. Olha, kit de manicure, esse aqui eu comprei, essa caixinha é fofa, e tem todos esses apetrechinhos aqui, olha, caixas de unha, acho que vem muita lixa, e tem uma pinça também, mas achei que devia ter colocado um cortador de unha maiorzinho aí, enfim. Aqui tem, olha, esse outro kit aqui, tá vendo? Tá, R$19,99, pra todos os bolsos que eu apresentear, né? Olha, kit masculino, R$19,99, kit raicur, feminino, no preço. Olha só, tô gostando muito das coisas de Natal, só que dessa vez não veio paleta de maquiagem, né? Ah, tô pegando um vídeo de paleta de maquiagem da minha coleção, vou mostrar pra vocês, tá muito baixo. Como eu fiz até hoje, né? Olha esses creminhos aqui, tão bem baratinhos, por R$6,99. Eu achei legal esse preço aqui, ó. Esses três mini cremes. Três mais. Acho que é lindo. Tá bom esse preço. Com a caixinha, tá vendo? Eu vou apresentear. Tem esses dois mini cremes aqui, por R$6,99. Tem esse enfeite de água aqui, por R$2,99. Pera aí, um pouquinho. Tá bom esse limpar aqui, mas é mais papel oleoso. Tá bom esse detalhe, tá? Eu fui usar ele aí, meu platinho, pelo como foi secado. Não é? Pera aí mista. Aí tem ali a mil platina, o kit também é mil platina. Mil platina tem que estar vendo, só que é um chimichinho sem falta. Eu tô pedindo aqui pra deixar de resenha. Desculpa. Aí tem aqui também, ó. Esses kitszinhos aqui também, ó. Só que eles não vêm na caixinha, né? Mas olha, o preço é bem bacana. Gosto bastante desses kitszinhos. Tem isso que eu até mesmo compro. Então, tem entrega, sabe? Às vezes, por exemplo, eu compro um kit desse aqui, ó. Aí é que a gente quer um luva de silicone ou uma vitamina C, máscara, né? Ou esse aqui para o óleo. Dependendo do kit eu compro, porque vale a pena. Por exemplo, quando tem de vitamina C, óleo, que eu vou me vendo bastante do óleo. Esse creme aqui é o de área dos olhos, que é bastante atentivo. O clinical, é muito bom. Aí eu aproveito e compro, porque aí quando tem cliente que tá pedindo alguma coisa, porque ela não quer o kit todo. Ela quer só aquele produto, né? E aí, óleo, 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 óleo. E aí, óleo, óleo, óleo. Essa é uma farmacêutica maravilhosa. Os macacos, macacos sensíveis, vinho de barbosa. Linha de água de arroz. Olha esse kitzinho aqui, também ótimo pra gente tirar. Só 7 dólares e 20, tá vendo? Só água de arroz, muito bom. Esses... Esses... Sabonetes que eu moro, que só morro eu vou pra pedir. Muito bom mesmo. Olha a minha calendra também, excelente. Olha essa máscara para os pés aqui. Eu comprei do Antamar, que não gostei. O pé ficou colento. Esse aqui, o pé, ele fica macio, porque tem um creminho dentro. Esse aqui é um de arroz, aquele que eu não testei também. Não testei até como pode. Enfim. Olha esses creminhos aqui, tá muito bom. O pé é 29. 10, né? Que coisa. Termina pra outros vídeos? Tem que ficar com o meu canal, por favor. Isso, tem bens aqui. Ai, que bachante tem por canal. Deixa eu gravar aqui, peraí. Ai, não dá. Vou ficar esbarrando ali, porque não dá. Comprar um, leva outro grátis. Eu não sei porque tiraram aqui também o de dormir. Olha, tiraram. Muito que eu vendia desse aqui era o de dormir e tiraram. Não entendo esse pessoal. Ó, óleos essenciais. Tem promoção aqui dos delineadores. Vou até mandar foto pra um cliente que a sua compra dele. Tá por R$ 2,99. Preço mais baixo do ano. R$ 2,99. Tem promoção aqui da minha dor. Sempre ela compra três de cada. Três pretos e três marrons na propriedade. A minha maquiagem é excelente, né? Dá um, não tem. Se ela já puder pampar, se eu não tenho, eu já vou pampar. Tem também. Não voltou, foi o que foi a pedido e depois tiraram. Olha esses esmaltes que lançaram. Tô doida com essas coisas aqui, gente. Olha que bonito. Adoro uns esmaltes estilantes, olha. Só que, porém, tem falta. Vamos ver se vem nesse campanho. Que não dá, né, dona? Vamos lançar um produto e já tem falta. Fiquei doida com essas cores. Principalmente esse azul e esse rosa aqui, ó. Eu sou fã do bairro, mas eu tô pisquei com o paciente. Dois marcas. Estas maquiagens são boas, tá? Eu sou suspeita por estar lá, mas aí tá bom. Um monte de coisa boa pra vocês. Olha, minha mente. Pra você organizar suas maquiagens. Muito boas. Potinhos aqui também. Aqui vem tudo, olha. Pra você remover. Remover da maquiagem. Vem bastante desse. Aqui tem pra você lembrar os pincéis. Aqui outra prova d'água. Outro prof. Anovedor de dupla capa. Basar água e enfeite. Veja só. Pela fresca e limpa. Sem minerais. Ao que tanto, ao que nem para pinos. Legal, né? Mais fixador de maquiagem que é novo. Esse aqui é novo. Fixador de maquiagem. Aí tem uns pincéis, hein gente? Também é muito bom. É só passar de maquiagem. Olha só de maquiagem. É, você sai sempre presada. Meu Deus! Nossa, eu passo o gloss no barco. Eu tô saindo. É só passar um clube lá. Esses adorantes aqui são muito bons. Não arrancou. Não arrancou. É o meu preferido esse. Eu gosto de terminar. Acho que tem um segundo vidro. Eu gosto desse pequeno vidro. Flower é o meu preferido. Maravilha. Esse Faroe Valley. Maravilhoso. Muito bonito. Tem uns kits de perfumes. Olha que bom. Lançamento Live Oats. Muito bom. Bem suave. Se você gosta de um perfume. Se você gosta de um perfume forte. É esse aqui. O Today. Bem forte. Topaz. É o meu preferido. E Sweat Onsi. Topaz. Mas eu acho que ele tá no segundo vidro. Quase tá bom também. É mais bom. Eu tenho esse aqui. O Neroli. Que eu ganhei da Avon. Eu tenho esse hoje. Eu vou vender da Avon. Esse aqui é o que eu não apresentei. Quando eu faço aniversário de venda. Eu vou vender da Avon. De vendedora. E também. Costuma ter uns. Umas promoções. De perfumes e tal. Esse aqui mesmo. Eu também falto. Agora o cliente não tem mais. Esse é assim. O cliente não tem. Não tem. Enfim, gente. Ó. Creme de mão. Muito bom esse aqui. Com o Sweat Onsi. Timeless. Não tem. Acho que. Excelente. Suteança. Calceira suteança. Minha Mission Therapy. Pode 14,99. Tem um Skizzo Soft. Esses olhos são. Eu tenho deles aqui. Tá, gente? Tanto entrega. Você mora aqui na região. Conchorio passando por aqui. Tem que ver. Um Skizzo Soft. Esses sabonetes também são maravilhosos. Só um suco. Tem um banho de espuma. Ou um chuveiro também. Tem um óleo que você pode deixar no corpo. Azeite de banho estreia. Se ela ainda tá assim. Ah, mas que é o de banho. Tem um fundinho aqui em gel. Esse aqui não pode deixar na pele não, tá? Só não fica todos focados. Deixa eu ver. Tem esse aqui em gel, tá vendo? Esse pode deixar, ó. Olha, em gel para o corpo. Deixa um acabamento sedoso. Esse aqui. Esse pode deixar. Creme depilatório para o rosto e para o corpo. Eu tenho de pão de entrega. Eu uso sempre esse aqui. Eu gosto muito desse por gosto. Uso no bolso. Descendente portuguesa. Descendente portuguesa. Eu vou deixar aqui. Peluda. Vem, grasa. Piratitude. Muito bom essa linha. Ok? Na verdade, hoje eu recomendo. Minha essência. Com granula e coco. Escova de banho. Olha, tem esses aqui, ó. Tem isso, tá? Muito burping. Esses aqui para o creme para o corpo. Porque tem de acordo, olha. Aromaterapia. Recarga sua energia positiva. Tem muito desestressante. Bye-bye stress. Tem um sleep. Eu tenho esse sleep aqui porque eu amo. Fragância de lavanda. Relaxa depois de um grande dia com óleo de fragrância de rosa lavanda, tá? Não estou no reparador, gente. Muito bom mesmo. Vai por mim. Aí linha CBD, linha aqui de esfoliantes. Olha, tem esfoliante com sal rosa do Himalaia. Tem com sal do marmute de Israel. Tragança de rosa negra. Maravilhosa, gente. Todos são bons. Música de repelinho. Sem preenche que eu fiz eu fazendo foto, mas eu tinha aqui foto. Aí eu peguei e coloquei lá no lugar. E assim, não perdi a venda. Limpinho para os pés. Esse kit é muito bom para você presentear. Cadê eu ver um estojinho aqui, tá vendo? Muito bom esse estojinho. Esse adorante rolando. Cada dia diminui mais, né? Quando eu não tenho nada. Nossa, eu não tirei esse faraway porque senão as minhas clientes morrem. Tem aquele cliente que só usa o adorante faraway. Eu compro de 10 a 20. Aqui tem limpo escovo de dente, pasta de dente, fio dental, linha para cabelos, né, gente? Tem tudo para cabelos. Os cabelos malos. Esse aqui é B Curly, que eu uso. Shampoo, condicionador, serum. Linha chique. Tiraram o protetor térmico da linha chique e deixaram o cérebro. Podia ter tirado o cérebro e deixado o protetor térmico. Esse protetor, esse chique vermelho eu não gosto. Acho cabelo duro, gosto do meu cabelo soltinho. Esse aqui é muito bom, esse rolo aqui. Seu que estou aqui. Vamos ver, está casta aqui. É maravilhoso, gente, essa linha aqui. É bastante. E aqui, para os nomes menos importantes, o que eu espero que não esteja falta dessa bolsa, gente, porque está super barato. Olha, quatro produtos por R$29,99. Muito bom mesmo. Tem uns canais que eu ajudo agora. Vou ficar ajudando canal grande, que tem milhões de coisa não. Vou colocar para rodar, se tem meus vídeos, vou colocar qual. Vou colocar um canal, porque não tem nenhum, né? Ó, aí essa bolsa, está vendo? Ele vem com esses produtos aqui, você pode ver, olha. Só esses produtos aqui custam mais, nossa. Olha, tem o retinol, o retinol. Tem o creme para os olhos e o sabonete para o rosto de água de arroz. Eu compro essas bolsas aqui, depois eu venho os produtos separando. Não é, ó. Muito bom. Fonda traseira que você deve ver, vamos ver que parte. Muito bom para viajar, olha. Umas crianças que viajam sempre para o Brasil, compre essa bolsa. Eu compro apenas R$29,99. Vou colocar aqui em cima da mão de rodinha. Estou curiosíssima com essa bolsa. Essa bolsa é muito pequena também, né? Essa era boa. PVC. PVC, eu gosto de bolsa de PVC. Então, gente, pedidos 973-855-0874. Eu vou mandar os pedidos dia 20 de novembro, tá? Daqui na segunda-feira de madrugada. Segunda para terça eu envio os pedidos. Mas aí já estou anotando os pedidos da campanha 23, tá? E se você mora em outra região, você pode comprar pelo site, tá? Até em qualquer região dos Estados Unidos. Tem cliente que mora aqui em Número, mas prefere comprar no site. Aí você que sabe, pode comprar direto no site também, ó. www.ioavon.com.br Raquel Pinto. E siga meu canal Raquel Os Estentes. Então, gente, esse foi a revista. O vídeo da revista da campanha 23 da Avon Americano. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau!